E a boa notícia, São Paulo antecipa em 30 dias a sua vacinação contra a Covid-19. Agora, até 15 de setembro, todos os paulistas, brasileiros e estrangeiros residentes em São Paulo já estarão vacinados, pelo menos com a primeira dose da vacina. Antecipamos, portanto, em 30 dias o prazo de vacinação em São Paulo. Essa é uma grande notícia para todos os brasileiros paulistas e residentes aqui em São Paulo com idade acima de 18 anos. Os adultos estarão vacinados até 15 de setembro.